Valeu, Carlão, Infinito, Bom dia rapaziada Aí galera, mais um Junino aí, Infinito Riscadão aí, tem uma guerra cibernética, opa, aí rapaziada, balão aí com o bico aberto Fica nesse pé aí já, esse bichão Dia mal clareou aí, mas estamos aí já 12 metros Infinito, São Paulo, dia 4 de março de 2022 Vou encostar na boca lá de novo Olha o bem aí, velho, filho do amigo aí Uou Anonymous Ficou de pé, 12 metros Ó, foi de ré, foi de ré Que que a gente não faz aí pra ter um registro aí É isso aí rapaziada É um tema que por sinal aí, atual aí que nós estamos, ó O mundo tá passando aí nessa guerra aí E hoje aí, Infinito aí, retratando O tema aí da guerra, no caso aqui, a guerra cibernética Os ataque hackers, grupo anônimos aí Aí o balão pegando forma aí Aí rapaziada, aproveitar aqui, ó Pegar a decoração aí A parte de cima do balão É só dando uma conferida ali E ali a máscara, né Do Anonymous Essa legião que se originou em 2003 Que representa o conceito aí de muitos usuários De comunidades online Existindo simultaneamente aí como o cérebro global E aí, voltando a ficar de pé Enquanto isso, vamos Olha que louco Mostrar a bucha aqui São 4, 8, 12 rolos Show de bola, hein Aí cena rápida Não vai perder tempo, não Não vai perder tempo, não Mais uma vez a bucha aí Abaixa aí Aí rapaziada, vai lá uma riscada aí Bazar na seda Show de bala, hein Deixa na altura do pescoço Dê a volta completa Aí deu a volta A gente já coloca Beleza Tá bom A volta começa em você aí Vai sair nesse buraquinho Aqui, ó Salve Dudu Alô Funk Presente na área Tamo junto Nessa parceria Mais um aí Salve Dri RZL Aos amigos aí da A turma aí Curitiba A Itato da Mágicos Semana que vem eu tô aí, hein A Itato Essa camiseta aí É Mágicos do ar Que louco Vira aí pra me ver Aí Olha The Rolling Stones Pedra rolante Modelado de 18 metros Armação Que show, hein Jack Dennis Da hora Valeu, Dudu Valeu, galera Bom dia pra todos Amém Deus abençoe Sextou Parabéns infinito aí Por mais um junino Show de bola Hoje Representando aí O tema anônimos, né Esse grupo aí Que Pratica essa Essa Rede aí De ataque De hackers Tamo junto Marquinhos aqui Show de bola Tema anônimos aí Show de bola Ah é, Léo Da vingança Olha o pelota aí Ah é, vingança Usa esse logo aí também Da hora E o que seria, né Uma guerra cibernética A ideia militar De desnortear o adversário Vem servindo de base Para ofensiva As hackers Nessa guerra Que o mundo está passando Aí O mundo não, né A Rússia Vladimir Putin Querendo atacar A Ucrânia aí Por ela estar se aliando A OTAN Aliança dos países aí E os hackers, né Afim de derrubar A rede celular Internet Com o objetivo De estar a pânico Ao impedir Que a população De um país Sob ataque Se comunique O que são hackers? Hack é uma palavra Em inglês, né Do âmbito de informática Que indica uma pessoa Que possui interesse E o bom conhecimento Nessa área Sendo capaz De fazer um hack Uma modificação Em algum sistema informático Em inglês A palavra hack Que é o verbo Que significa Cortar alguma coisa De forma irregular Ou grosseira Anônimos Representado pelo infinito Hoje aí Show de bola O pessoal colocou Bucha lá Acelerando Vamos encostar lá Para ver Vou andando aqui mesmo Sem cortar a gravação Malão vazado na seda Louco, louco, louco O pessoal terminando aí De colocar um Isso aí Olha aqui É um terço Atividade Antena lá esticada Aí, ó 22 por 30 e Poucos metros Deve ser 22 por 32 Alguma coisa assim, ó 22 metros De antena Num 12 metros Hein, rapaziada Que trabalho Show de bola Parabéns Aos amigos aí Agradecendo pelo salve Salve, magrelo Show de bola Valeu pelo salve, irmão Show, show, show Ha, ha Tamo junto Agradecendo ao Carlão aí Que Pacientemente aí Sempre dá um salve Eu não consegui encostar Mas hoje tamo aí, ó Prestigiando esse tema aí Da guerra cibernética Hoje aí Nos tempos atuais Rússia e Ucrânia É engraçado, né, mano Nesse tempo de hoje Tem uma guerra aí Muito estranha Coisa antiga Troglodita Mas Tá aí 12 metros de pé aí Vou pôr fogo na bucha Toda sorte infinita Show, show, show De projeto É isso aí O balão com fogo na bucha O que seria uma guerra cibernética E os seus efeitos A ideia militar Uma ideia militar De desnortear O adversário Que vem servindo de base Para a ofensiva hackers Nessa guerra Derrubar a rede celular E a internet Tem como objetivo Instaurar Pânico Ao impedir Que a população De um país Sob ataque Se comunique Desestruturando Toda a rede aí De internet Seja para Benefício próprio Ou a fim De ajudar Um propósito Próprio Ou de uma nação Anônimos Máscara aí Que É muito conhecida aí Devido aos filmes E o próprio Logo Desse grupo Aí de hackers Essas Guerras cibernéticas Que vivemos aí Nos mundos atuais Porém Esse Vladimir Putin Que existe ainda Essa Guerra de armas Aí E quem sofre É o país Ao qual os próprios Os próprios Moradores do país Estão se virando Contra ele Pela Falta de Escassez De alimento Água Triste Triste Que hoje Nos tempos atuais Aí Estamos vendo isso E parabéns Aí aos amigos Da Infinito Por mais um Projeto show Uma forma aí De protesto Contra a guerra E hoje aí Com esse 12 metros Show de bola Vamos aguardar Vai sair já Vamos encostar lá Começando a sair aí Encostar lá embaixo Que show de projeto Que honra Poder estar aqui Prestigiando Trabalho aí Dos amigos Agradeço Infinitamente Ao Carlão aí Que pacientemente Não desiste aí Opa Desculpa Não é nóis Entrei no meio Do Show embaixo Aqui da pelota Olha aí Ah Estava no guia Depois a gente alinha Por causa do Tablet Show Abre aqui Que vai indo Que vai indo A filha dele aí Estava guiando O balão Que da hora Fechando aqui Um salve A todos os bons amigos Que nós temos Nossa Afasta aí Afasta aí Bandeira aí 22 Por 32 Por 32 33 Deve ser aí Senão mais Olha o trem Aí ó Cabreste esticado Tempo Tempo tranquilo Tempo tranquilo aí Show de bola Que horas são agora 6 horas 6 horas e 4 minutos Infinito 12 metros Anônimos Show de bola Rapaziada Olha 22 por 30 Saiu 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 Show Show de bola Parabéns Parabéns rapaziada Na cabeça Aqui ó Vai ter vindo pra cá Mais um sucesso Show Olha na cabeça Passando aqui ó Isso aí Mais um videozinho aí Bons amigos Olha Chama São Paulo Já 4 Do 3 de 2022 Queria dedicar esse Registro aqui A minha filha Aline Que hoje faz 20 anos Deus abençoe Você filha Deus abençoe A todos os amantes Da arte E a família Infinito Agradecendo de coração Aí a paciência Em especial Aí do Carlão E aos amigos Aí E parabéns Mais um aí Show 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 A bandeira vai vir lá Agora Abrindo pra nós Aí ó Esse grupo aí Anônimos Os hackers Da internet Que hoje aí Estão no ataque Contra a Rússia A ideologia A ideologia desse Presidente aí Que não está fazendo a coisa certa Pelo menos assim É o que eu creio Que a humanidade Cria Há outros meios aí Mas infelizmente Estamos passando aí Por essa instabilidade O qual poderá afetar Todo mundo aí Seja na cadeia de sofrimento De vários materiais aí E a infinito aí Com mais um show de projeto Um show de balão Que bandeira louca Bora Chamar de luz um aí Na filmadora Vou dar uma cabeça aí Perfeito hein Foco Que da hora velho Show de bola Gratidão Por essa família aí Da arte Eu poder estar prestigiando O trabalho de todos vocês E hoje aqui Doze metros infinito Ali com vinte e dois metros De antena Queria que seja aí Por volta de uns Trinta A trinta e cinco metros De comprimento de bandeira Perfeito Perfeito Desfilando aí Eu acho que deve estar aí No sentido Zona sul De São Paulo Parabéns Sucesso Doze metros Infinita Vindo embora Rapaziada Aparentemente vai sumir Ali ó Que louco Que cabrestada É infinito Rapaziada Os caras são top Uma honra Para mim Poder ter vindo aí Prestigiar o trabalho E ter deixado A minha recordação Para mim E todos vocês aí De mais um trabalho Agradecendo aí Pacientemente Ao amigo E pedindo desculpa Também aos Que às vezes Dá um salve Eu não consigo encostar Alguns não compreendem Mas quando dá Toma aí Todo Bom agrado De coração Fazendo uma recordação Dos trabalhos De todos vocês Valeu infinito Por mais este show Com os amigos Nós temos Um abraço Fiquem com Deus Fui Rapaziada Vou fazer mais uma tomada aqui Que o balão está ali Parado Desfilando Aqui Tem mais nuvenzinha Ele é Mas está alto O teto E várias Várias Pessoas Estão vendo Aqui Na região E mandando vídeos Aqui Foto Aqui no zap Aqui Os amigos Alguns Sabendo que eu estou Aqui Vários vídeos Aqui Da cidade De São Paulo Estão avistando O balão E vai Que vai Toda sorte É os Resgateiro Que recupere O balão Inteiro E nós Possa ver Outra vez Tomando Céus Valeu Infinito Show Show Que cabrestado Abraço Novamente Fiquem com Deus Os E por E Obrigado.